Sinto-me frustrado com minha vida financeira. Às vezes inicio um emprego bom salário. Finalmente minha vida vai melhorar. Mas logo aparecem rivais problemas e vejo meu trabalho sendo sabotado. Mesmo com um bom salário, o dinheiro parece não render. Sempre falta no fim do mês. E por fim, perco ou saio do emprego e recomeço do zero. Não sei mais o que fazer. Meus caminhos estão bloqueados? A solução é fazer uma consulta aos púzios para ser orientada espiritualmente e assim reverter tal situação. E aí E aí E aí E aí